Olá, agora que já foi revelado o update Moment 3 para o Windows 11, que ele vai chegar agora no mês de maio ou junho, é um excelente momento para que nós possamos ver como é que vai ficar o novo explorador de arquivos do Windows, que vai receber o maior update dos últimos 10 ou 15 anos. E é isso que eu vou mostrar para vocês logo depois da vinheta. Então não vai embora, que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muitíssimo carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do Sérgio Tec, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no YouTube, considere-se tornar um membro aqui do Sérgio Tec. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês veem dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom gente? Então vamos ver como é que vai ficar o novo explorador de arquivos do Windows. Desculpa se a minha garganta der uma falhada, que eu tive uma crise de rinite tenebrosa ontem, que por sinal me deixa emocionado e eu vou tomar água, pera aí. Então se a minha garganta der uma falhada, não se preocupe, tá bom gente? Então, o que vai acontecer? Agora que vai chegar o novo update para o Windows 11, que é o Moment 3, que eu espero profundamente, pelo amor de Deus, Microsoft, que ele não seja um fiasco como foi o lançamento do Moment 2, que me fez formatar o meu PC três vezes, uma das mudanças que vai chegar para ele, que são muitas, mas uma das mudanças que vai chegar para ele, são as novas funcionalidades e o novo design que vai ter o explorador de arquivos do Windows 11. Ele já foi anunciado, algumas partes dele já foram anunciadas várias vezes, eu já fiz até alguns vídeos mostrando como que ele ia ficar aqui no canal, já faz uns três ou quatro meses até que eu já falei sobre ele, mas agora parece que ele está terminado, já sabem como é que ele vai ficar, por sinal já tem gente usando já esse novo Windows Explorer, e agora a gente tem todas as funções em um único lugar, e agora eu posso mostrar para você de maneira mais fácil como é que fica isso, e para isso eu vou usar o site aqui que é do Windows Latest, que já fazia tempo que eu não pegava alguma matéria daqui, porque parece que eles estavam tão latest mesmo que eles estavam lá atrás, mas tudo bem. Então agora, um novo design, por sinal a única foto que eu consigo pôr em tela cheia aqui é essa daqui, porque não sei por que esse site tem essa mania, mas agora dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que vai ficar o design dele, por sinal essa versão que eles estão usando aqui, que se não me engano é a versão Canary, que ele tem até um logotipo aqui, que é uma pizza, que esse símbolo aqui significa que a pessoa está usando uma versão que não foi nem testada ainda, tipo ele é a primeira pessoa que está testando, né? Nós vamos ter agora o design dele fixo, o que provavelmente não vai mudar até o lançamento do Moment 3, é esse design aqui, tá? Quando a gente abrir agora o explorador de arquivos, nós vamos cair de cara na tela Home, né? Que é essa daqui, deixa eu até abrir o meu aqui para ver como é que vai ficar aqui, olha uma lista, deixa eu abrir aqui, é, vamos ver aqui, vou pegar por aqui, ó, já está por na tela do mesmo tamanho que está o outro ali, ó, essa aqui é a parte Home, né? Então quando a gente abre ele, né? Aqui no caso, que é o início, né? É, dá para a gente ver, ó, que ele vai cair mais ou menos na mesma tela que o meu aqui já está, né? É que o dele ali está menorzinho aqui, então ele fica mais coisinhas aqui, deixa eu tentar puxar um pouquinho mais para cá, ó, consegui pôr três abas aqui, pronto, aí fica mais ou menos mais como está o deles ali, está vendo, ó? As mudanças nessa parte aqui são mínimas, tá? Elas não são tão grandes, dá para a gente ver que tem esse ícone aqui do lado, né? Essa, esse espaço aqui do lado, que ele vai ficar diferente, tá? Se vocês a tela repararem, vocês vão perceber que aqui, ó, ele já fala que a gente precisa lá selecionar o arquivo para ele mostrar informações para a gente, que eu já vou mostrar para vocês em seguida como que vai funcionar, né? O ícone ficou centralizado, agora eu vou sei que ele tem uma borda em volta dele que também está vendo que ele tem uma borda, por quê? Porque ele vai ser, ele vai mostrar algumas coisas a mais, ele não vai ser só enfeite igual, igual está essa tela minha aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Desse lado aqui, ó, nós vamos ter agora, ó, deixa eu até deixar do mesmo tamanho que está aqui, ó, para ficar mais... É que vai ser difícil porque eu tenho muito mais coisas fixadas aqui, mas tudo bem, ó. Nós vamos ter agora a parte Home, né, que em português vai se chamar Início, né? Vamos ter a parte que é da nuvem, que já é padrão do próprio Windows Explorer, e também vamos ter a galeria, que dessa vez eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a galeria, porque agora está funcionando a galeria para a gente poder ver. Então, nós vamos ter três ícones aqui, né? E na parte de baixo ele vai ficar basicamente o que ele já é hoje em dia. Ele vai ficar igualzinho, ele já era antes, né? Então, não vai ter muito problema nessa parte aqui. Então, é... Basicamente o design dele vai ser esse daqui, mas aí você fala assim, pô, Sérgio, mas está igual hoje. Calma que ele vai mudar. Conforme você for selecionando arquivos, você for clicando neles, ele vai começar a mostrar diferentes informações na tela, coisa que a versão de hoje não mostra, ó. Então, vamos lá. Quando a gente chega aqui, ó, e você abre algum arquivo, mas eu vou tentar deixar um pouco maior aqui, gente. Eu espero que dê certo, tá? Vamos tentar pegar aqui certinho, aqui. Ó, conforme você for abrindo arquivos, você já vai percebendo que ele vai começar a mostrar mais coisas embaixo. Ele vai ter uma parte aqui embaixo que vai ser a parte que é de favoritos que a gente já não tem hoje, tá vendo, ó. Deixa eu colocar a minha tela aqui, ó. Tá vendo, ó. Essa minha tela aqui já não tem essa parte. Bom, se bem que eu deixei lá... Isso aqui eu acho que eu deixei lá desligado, eu não tenho certeza se ficou desligado. Mas dá pra você colocar algumas coisas aqui que você pode deixar como, no caso, favoritos. Eu vou até fazer um teste aqui. Deixa eu pôr aqui. Pra ver se ele deixa. Fixar no acesso rápido. Não, ele não deixa. Eu não sei como é que coloca a coisa aqui nos favoritos. Pra falar a verdade, deixa eu ver se vai aqui. É, fixar, iniciar, abrir... Não, eu não sei como é que funciona. Eu acho que esse aqui não tava... Que esse nosso aqui, hoje em dia, não tá lá funcionando. Eu não sei como é que dá pra colocar coisas aqui. Pra ficar em favoritos. Mas aí ele já vai mostrar pra você mais algumas coisinhas. Mas tem mais aqui embaixo. Então, vamos vir aqui, ó. Toda vez que a gente selecionar algum arquivo agora, ele vai ficar marcado aqui, né? E ele vai dar muitas informações sobre isso. Além de que, essa tela inicial aqui do... Que é do Windows Explorer, ela vai ficar conectada com o Office 365. Então, se tiver alguma mudança em algum arquivo que você fez, se você estiver trabalhando em conjunto com outras pessoas, ele vai avisar você nessa tela aqui que teve alguma alteração em algum arquivo, que alguma pessoa tá usando o arquivo, a data que foi mudada, ele vai usar essa imagem que parece que tá estática aqui, como uma imagem, como uma tela que vai sempre te dar informações, sempre que acontecer alguma coisa com algum arquivo, ou seja, o que está na nuvem com o Microsoft Office 365. Então, quando você compartilha algum arquivo, alguma coisa assim, você vai ter dados ali sobre isso. Coisa que a versão de hoje não mostra, né? Então, aqui dá pra gente ver um pouco melhor. Eu até preferi essa aqui, que eles colocaram o fundo branco, né? E fica mais fácil. Deixa eu dar um pouquinho mais pro lado aqui. Eles colocaram o fundo branco aqui, fica mais fácil pra gente ver, né? Tá vendo? Quando você selecionar algum arquivo aqui, ó, dá pra gente ver que desse lado aqui, ele já vai mudar completamente, tá vendo? Ele vai te dar várias informações sobre o arquivo, quem fez o arquivo, a gente pode ver até aqui que ele tem e-mail aqui, lá da pessoa que fez, ó. Dá pra você, tipo, mandar uma mensagem pra pessoa diretamente só clicando no link que fica aqui. Ele vai deixar você ver as propriedades do arquivo. Se você tem que clicar com o botão da direita do mouse em cima do arquivo e ir em propriedades, você já vai ter esse botão ali. Dentro dessa própria tela aqui, ó, que tá aqui, é que ele não para de ficar mexendo, porque isso aqui é um GIF, né? Ou um GIF, depende de como você preferir falar. Mas ele deixa você, nessa tela aqui, ó, controlar também quem pode ter acesso a esse arquivo. Então, se o seu computador estiver ligado em rede, você pode limitar o acesso das pessoas a esse tipo de dados também, a esse arquivo que você tá mexendo. Então, já é uma coisa que não existe hoje. Você não tem essas funções tão fáceis pra você poder acessar. Você pode fazer isso hoje, até no Windows 10 e no 11, mas você tem que dar muita volta pra você chegar nisso, né? Clicar com o botão da direita em cima do arquivo, vai em propriedades, depois em compartilhamento, e lá que você escolhe com o que você pode compartilhar o arquivo. Sendo que aqui não, você tem um botãozinho ali que você já escolhe direto. Muito mais prático, tá vendo? Cada arquivo que você escolhe, cada pasta que você selecionar agora, ele vai mostrar uma coisa diferente aqui. Tá vendo aqui, a pessoa clicou em cima de uma pasta que é chamada Wallpaper aqui. E já tem aqui embaixo o botãozinho, ó, pra pessoa, pra pessoa abrir as propriedades, as propriedades dele. Coisa que hoje, eu acredito que não tem. Deixa eu até, no caso lá, deixa eu até confirmar aqui, tá vendo, ó? No meu aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar um arquivo qualquer aqui. Vamos pegar essa pasta aqui, essa aqui, por exemplo. Tá vendo, ó? Ele não dá nada, ele só coloca o ícone aqui e ele coloca a data lá de modificação. Se eu quiser pegar as propriedades desse arquivo, eu preciso ainda vir aqui pro botão da direita, vir aqui em propriedades, pra eu poder acessar o arquivo. Também, se vocês repararem aqui, ó, dá pra ver que ele também mostra aqui o tipo de arquivo e mostra o local que tá esse arquivo. Então, você clica em cima da pasta aqui, ele já fala, no caso, essa pasta deles aqui, ela tá na pasta C, dois pontos, Windows, barra, é, Wallpaper. Então, ele mostra pra você a pasta, a pasta, ele mostra o caminho que tá aquele arquivo. Coisa que agora, o Windows não mostra. E olha, e olha, acredite, você saber o caminho que tá o arquivo quando você olha ele pelo acesso rápido aqui, é muito bom, porque, poupa tempo pra você não ficar caçando aonde que ele tá no seu PC, né? E agora tem também o ícone que é da galeria, que ele fica aqui, né? Que ele não vai substituir a pasta de fotos, tá? A pasta de fotos vai ser uma coisa e a galeria vai ser outra. A galeria, ela vai buscar todas as fotos que tem no seu PC e também tem na nuvem. Então, ele vai agrupar todo mundo ali e você também pode adicionar pastas também. Até aqui, mostra embaixo aqui, ó, que ele tem aqui uma telinha que você pode adicionar pastas para que alguma pasta que não esteja ainda, que não tenha sido localizada pelo próprio Windows Explorer, você possa adicioná-las manualmente aqui no seu PC. Por enquanto, né, segundo o site aqui, que é do Windows Gallery, que eles estão testando ainda, né, a parte que é da galeria ainda está meio meia boca, ele não está funcionando como deveria ainda, ela não está muito legal ainda. Pudera, ela está na versão de pré-teste ainda, tá, gente? Ela não está pronta ainda. Quando chegar para a gente, para o usuário final usar, para a gente usar, ela não vai estar assim, ela já vai estar pronta, toda legalzinha. Geralmente, quando a Microsoft lança recurso novo, ela não lança bugado, não. Tem bug lá de update, coisa assim no Windows, mas quando ela lança um recurso, ele não vem bugado, ele vem funcionando direito. Então, pode ficar tranquilo que quando chegar, ela vai estar funcionando certinho. Outra coisa que eles falaram aqui também, né, é que a galeria, ela ainda não está como ela deveria estar funcionando, que é como a Microsoft disse, que ela vai trabalhar, ou seja, vamos supor que você vai lá na galeria, e você usa um filtro, e você fala assim, nesse filtro aqui, eu só quero foto de cachorro. Então, ele vai buscar em todos os seus arquivos, todas as suas pastas, incluindo a nuvem, todas as fotos que você tiver, que são de cachorro. Então, ele vai separar para você, só foto de cachorro. Você pode pôr lá, paisagem, ele vai caçar para você, todas as paisagens, e vai pôr ali para você. Isso não está funcionando direito ainda, segundo eles aqui, não está muito, muito prático ainda, da gente usar. mas a Microsoft, inclusive a Microsoft já falou, e eu já disse isso para vocês em outro vídeo, a minha garganta falhou, pera aí que eu vou tomar água. E a Microsoft já disse isso em outras, em outras, em outros vídeos, que eu já mostrei para vocês aqui, que ela vai começar a usar inteligência artificial no Windows, e aí sim, quando ela começar a usar a inteligência artificial no Windows Explorer, vai ficar muito bom isso daqui. Vamos supor que você fala, que você fala assim para ele, busca aí para mim, é foto que eu estou usando boné vermelho, por exemplo, ou boné azul, jaqueta vermelha, sei lá, qualquer coisa. Ele vai fazer uma busca, usando a inteligência artificial, ele vai pegar para você certinho. Todas as vezes que você estiver usando camisa azul, vermelha, preta, tênis, meia, ele vai caçar para você, e vai separar isso para você sozinho. Isso vai ser muito legal, e eles vão começar a usar a inteligência artificial também, para isso, na galeria do Windows. Eu não sei se esse recurso da inteligência artificial, já vai vir logo no lançamento dele, eu acredito que não, ou talvez ele só chegue no Windows 12 também, pode ter isso também. Mas, olhando como que está, o próprio Microsoft Edge, que a Microsoft já está lá, adicionando inteligência artificial nele em tudo, inclusive esse que eu estou usando aqui, que é o Microsoft Edge, deixa eu até mostrar para vocês aqui do lado. Por sinal, cadê o resto da minha tela? Ah, está aqui. Se vocês aqui, até olharem aqui, já tem aqui para ir lá criar imagem, usando a inteligência artificial, isso dentro do próprio Microsoft Edge, então eu não tenho nem que ir no site, eu posso lá chegar aqui e falar assim, só que esse aqui ele pede para você colocar em inglês, então vamos ver o que, landscape, sunset, que tem um pôr do sol lá, e névoa. Quer ver? Eu vou pedir para ele criar para mim, uma imagem assim, quer ver? Dentro do próprio Edge, usando a inteligência artificial, ele já vai criar isso para mim. Ele leva ali um tempinho, porque ele tem que fazer a pesquisa, fazer toda uma coisa, mas leva menos de um minuto para ele fazer isso daí. Isso aqui já está integrado no Microsoft Edge, então ele vai ficar integrado também, no nosso Windows Explorer, imagina que legal que vai ficar. Então aqui já dá para a gente ver, que ele já criou aqui para mim, está vendo? Eu pedi para ele pegar um pôr do sol, com uma paisagem e com neblina, então ele pegou para mim e fez aqui. Então eu tenho aqui uma foto, que é um lugar que não existe, ele criou, que é uma paisagem, com um pôr do sol que ficou, parecia que tem um anjo aqui no céu, ficou bem diferente isso aqui. Mas ele fez para mim aquilo que eu pedi, então a inteligência artificial tem esse poder aqui, é isso? Que a gente consegue tendo, que é o famoso Deep Learning, que é a inteligência artificial. E vai chegar também para o Windows Explorer. Por enquanto ele está um pouco cru ainda, ele está ainda aprendendo como que vai funcionar, mas já é uma coisa interessante. Aqui temos mais uma imagem, de como que é a pasta galerias, nessa parte que eles pediram para ele pegar, a parte de paisagem, então ele pegou aqui, mas a gente vê que ele erra, às vezes ele pega umas coisas que não tem nada a ver com paisagem, coisa assim. Mas já é um bom começo, ele ficou mais amigável para a gente poder usar, para o usuário que é mais leigo, principalmente os usuários que são menos avançados, que são mais leigos, ali no Windows, ele mostra muito mais dados, muito mais informações, muito mais coisas na tela, de fácil acesso, do que ele mostra hoje em dia. Então para você saber o endereço que está a pasta, para você saber a data que foi criada aquele arquivo, quem fez o arquivo, se a pessoa tem e-mail, não tem, se tem como você compartilhar, com quem que está compartilhado, tudo isso você vai ter acesso, agora aqui do lado do arquivo, só de você clicar em cima dele. E claro, você também tem a opção de você desativar isso aqui, se você não quiser que fique essa telinha aqui do lado, você faz igual a gente faz hoje aqui, que a gente tem aqui, você vem aqui no visualizar, você tem aqui no caso mostrar, e você pode pegar aqui o painel que é de detalhes, e você desliga ele e ele some do Windows, então ele vai ter também como você deixar ligado, isso daqui também para você poder usar, então não vai ter essa coisa que você vai ser obrigado a usá-lo assim, você vai ter opções para você poder usar. E repara que quando ele, que nessa parte aqui de cima, quando ele clica em cima de algum arquivo, esses ícones aqui, essas opções aqui também mudam, tá vendo? Então ele está todo, ele não fica mostrando informações, que a gente não quer ter acesso, que não tem como a gente usar, então toda vez que tiver alguma função, você pode usar naquele arquivo que você clicou, aí ele vai ficar aceso aqui em cima, se não tem, ele não mostra nada, então ele não vai ser igual ela no Windows 10, por exemplo, você tem aquele monte de atalho, que às vezes ele fica apagado, não tem como você usar, já no Windows 11 não, ele só mostra quando tem função para você poder usar naquilo ali. Eu estou gostando bastante do que eu estou vendo, ele está ficando bem mais prático, bem mais direto naquilo que a Microsoft propõe, e lógico que já tem as abas, que agora todo mundo tem abas no explorador de arquivos, que na minha opinião foi o maior upgrade que ele ganhou nos últimos 30 anos, mas faz uns 10 ou 15 anos que a Microsoft não mexe no explorador de arquivos, que ela mantém o mesmo desenho, o mesmo formato, as mesmas funções, e dessa vez não, ela vai mudar, e isso é uma coisa muito interessante, uma coisa que eu vou gostar bastante de ver, assim que for lançado. Para quem está usando a versão Canary, provavelmente ele já vai sair agora nas próximas semanas, que essa versão que eles estão usando aqui, ainda não tem como acessar, pelo menos eu não consegui pegar, eu tenho a versão Canary dele aqui do Windows, mas para mim lá não mudou nada, eu continuo o mesmo navegador que eu estou usando aqui na versão final, por sinal, mas assim que estiver lá, se eu conseguir ter acesso, aí eu faço até um vídeo mostrando ele funcionando, aí posso fazer até uma live, mostrando que fica mais legal para vocês verem, tá bom gente? Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam desse novo explorador de arquivos do Windows? Vocês gostaram? Não gostaram? O que vocês gostariam que tivesse nele, que fosse adicionado, que vocês não viram aqui? O que vocês acham dele? Escreve depois embaixo aqui nos comentários, que eu adoro ler os comentários e as opiniões de todos vocês aqui no canal, tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que esse vídeo até é útil para vocês de alguma maneira, se você for novo aqui no canal, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar um like no vídeo, para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muitíssimo carinho para todos vocês, e se você já for um inscrito, se você quiser, se você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a se tornar um membro aqui do Sérgio Tec, vou fazer questão de colocar o seu nome, e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do Sérgio Tec, para mostrar para todo mundo carinho, a força enorme que vocês vêm dando, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, tá bom gente? Eu posto vídeos aqui no Sérgio Tec, quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração, vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom gente? Um abração para todos vocês, espero que vocês estiquem muito bem, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho